Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma, a Vaga da Leste. Aê, Basque vs Luan, o Luan vai começar, certo? Demorou. E aí, e aí? São 30 segundos, puxa a vibe, Andrade. Eu vou puxar a vibe, eu sou o Andrade. Uou, 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 uou. Não, 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 pera aí DJ, pera aí DJ. Sem maldade mano, eu quero ver a vibe de geral mano, se não for a vibe de geral o bagulho não vai rolar, cê está entendendo? Cê está entendendo? Então vamos DJ, pode pá. Levanta a mão aí, sem maldade. Uou, 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 uou. Eu só tenho duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Eu só tenho duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? E aí, aí? Aí tá na casa, certo? Aí, ô Basque, ô Basque, ô Basque, eu vou te matando mano, tipo o Omar Basque. Não sei se cê conhece, sua blusa tá amassada, acho que sua camiseta cê tirou de uma garrafa. Barulho, pra você hoje não tem escudo, que eu faço minha rima, o verso é agudo. Esse é o Basque, então bate, que eu mando na sessão. Luan, macaco, prega, é kung forte do bastão. Não sei se cê já assistiu kung fu banda, príncipe de um saiyajin, príncipe de Wakanda. Ei, não dá pra você não proceder, que cabelo tá na régua e cê lançou o degradê. Cê não agrada, seu verso só se degrada. E aí, falou que seus versos se degrada, parceiro. E aí, DJ? Um, dois, três, três, três. Uou, 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 uou. Cê é louco. Aê. Meus versos não se degrada, o basque realmente não agrada. Não vim pra agradar, vim pra colocar a verdade nas minhas palavras. Que é diferente do que você faz. Ô meu rapaz, tem maldade pra rimar, cê é ineficaz. Aê, tem maldade, cê falou que cê é macaco prego. Truta, só que o prego é martelado por seu próprio ego Cê tem que entender que não é touro Se eu sou um macaco velho e você é só calouro Em questão de rima, meu parça Cê tá ligado, toda vez que se abre a boca Você é só uma farsa, então não disfarça Cê quer falar do meu disfarce Só que truta, cê nunca que vai valorizar o passe Porque cê nunca nem ganhou a interclasse Cala sua boca que você é mão de alface no gol Mão de alface é foda Aí, o barulho é pra um só, certo? Barulho quem gostou das rimas do Luan Barulho quem gostou das rimas do Basque Basque 1x0 Terminou, começa Aí Luan, olha aqui no meu olho Nada está perdido E aí DJ? O VC, o VC Vai morrer ou vai matar Não vai morrer O VC, o VC Vai morrer ou vai matar Então vem, vem Uou, 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 uou 35 anos do meu parça Aê Basque 1x0 É, deu a lógica Porque sabe que você não tem uma rima própria Nem seu estilo próprio Seu próprio estilo é copiar os outros e ser escroto Por isso eu sou macaco velho e vou ser garoto Truta, nem falo de chocolate Não abate Truta, sem maldade Esse porquinho vai pra bate E não adianta diferenciar seu nariz de tomada Que os dois vai com raio pra cima, camarada Tá ligado? Cê nunca vai arrumar E com certeza a truta rima boa eu vou arrumar O meu rumo eu tomo Não me abandona Eu sempre somo Por isso truta eu te detono E desse jeito eu nem sou detonauta Porque os assuntos eu ponho em pauta Porque pode bater continência Que a patente do básico é muito, muito mais alta Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí já tá morto, cê é preso e morto Não escuta quase moto que vou fazendo rima pique e o lioto Cê falou de interclasse, meu freestyle é massa gás É flow alienígena, interclasse raciais Aê, cê pega? Cê falou de rima própria? Que eu faço minha rima, seu freestyle é chacota Sabe por que cê não é proprietário? Porque cê não é proprietário da rima, é o próprio otário Cê é Zé, cê é Zé na minha frente, mó demente Cê costa essa barba que não é nada atraente Falou de intercasse, meu verso nós anula A aula é o cabula, é o reserva do gandula Serve pra nada, fica no banco do banco Que tá ligado que o verso é o esbanco Cê falou de macaco, meu verso é irreconhecível Ninguém entende nada porque eu sou elo perdido Tchau, 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 tchau Votação, votação Votação, votação Tem que ser geral, galera Tem que ser naquele pique, tá ligado? Se não for naquele pique é votação Tá bom, vai Pode puxar Aê, barulho que é gostar das rimas do Basque Barulho que é gostar das rimas do Luan Barulho que é terceiro round E aí, e aí, e aí E aí, e aí Aham, aham Se tá pra chegar, geral, vai geral This one's going to regard, bro Oh, 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 oh Trape de qualidade Trape de qualidade Trape de qualidade Aí, só uma vez pra não ficar repetitivo Já é Aí, quatro, quatro Então pode ir pra Beat já baixa Note e rebaixa Vou ter que gastar o seu boot O beat é bom, tá ligado que os cara fez o som Até lá no Fruit Loops Ele tá usando um MK2 Acho que é o nome, a rima é verdadeira É sem besteira Cê só fala zera O seu boot tem o nome da minha geladeira Mesma fita, mano Série, número de série Código de barra do ladinho Vou fazendo o fistali assim Em cima do tapete Eu tô voando Eu sou ladinho Não pega Beat já volta Essa é escolta Isso que é punchline Cê vai embora da escola Na escolta Vai embora pra casa Porque já deu teu time Nome do boot Que o mas que tá usando Com isso eu nem fico incomodado Não quero saber o nome do boot Só quero não sair descalço De casa Pra me pegar o trem lotado O seu arrombado Presta muita atenção No que eu falo Meu parça Cê tá ligado Sua rima Que é só mesmice Mano Toda vez que você Vista uma batalha E bate-se Jumar comigo O parça Você vai ser vice Porque eu fico me perguntando Meu parça Como é que o Lua aqui Não mais vice O que que seria De você das batalhas Se as rimas do Murica Não existisse O que que tem a ver Com o Murica Nem tô falando nada Que ele falou Que eu mando a rima Na verdade Só que isso é 2019 Ninguém pode Isso é turma do pagode Eu mando atualidade Cê falou de vice Falou de vice Os cara Você até cite Sou GTA Jogo das antiga Você é vice Eu sou vice city Cê é vice city Só que você só fica Com o vice campeonato Porque toda vez que você Vem bater de frente Comigo Tudo da sua postura É de rato Aê Sem maldade Eu vou falar Pra tu trutão Agora eu vou falar Que você é o cuzão Não é GTA É GTA Golfão Pra tira de razante Lá no Natalzão Tira no Natalzão Tira no Natalzão Só que tá ligado Que é sem lamento Não adianta nada Que eu faço verso Isso é sentimento Eu mostro que o verso É condicionamento Cê tinha falado Até de andar descalço No trem A rima Que eu não atento Que eu faço verso Você não se surpreende Sem talento Não é sem talento Meu parça Agora eu falo Que você tá fudido Cê anda descalço No trem Joga Subway Surfers E acha que já tá vivido Puta Cê é bata de jão Cê tá ligado Parsa que agora Seu ramelão Agora pode vir Com a sua vitimização Falando que você Também é rimador de vagão Em momento nenhum Eu falei do vagão Tá ligado mano Que eu não me converso Aqui na verdade Fugir dos guardas Que quer proteger nós Eu tava fichando Isso é minha atualidade Isso é realidade Porque mano Tá ligado Ele falou que é bobo Ah Ah Porque eu falei da realidade Foi você que não falando de jogo Nossa É a realidade Não era eu que tava falando de jogo Cuidado Luan é o fichador É o terror da caneta piloto Farta Fixa o sucesso Só ficha Caiqueiro do seu trampo Da escola Pra left Aqui Do pico de saqueira Quando os polícia não vê Porque senão você já acha Que tá na guerra Tá bom Quer falar até de escola Tá ligado mano Que eu mando no debate Só que vamos colar Na escola de Guarajas Lá na quadra de esporte Onde vai tá puxado o baço Você que ficha de escola Tá ligado Piloto Você é um arrombado Só que o Luan É caneta piloto É sua puta É o beck pilado É o beck pilado Só que fruta Você é um arrombado Realmente Você vai sair pilado Porque vai ficar Na altura do cardaço Parsa Vou te explicar Uma fita Bora meu pai Porque tá ligado Agora Aqui no momento Os fichos lá da escola Caralho O bagulho durou muito tempo Eu tinha perdido Yeah Vai me impressionar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Puxa o barulho aí Desse lado aqui por favor Certo 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 Aquele jeitão Para os fichadores aí Na casa Certo Quem achou que as rimas Foi em mão de seu Vamos voltar Certo Aí Barulho pra quem gostou Das rimas do Luan Luan Barulho pra quem gostou Das rimas do Basque Luan Só pra confirmar É o Luan Luan É o Basque Pra mim Deu o Basque Certo Pra você também Parceiro Certo Ae Valeu pro Luan Também chegou na semifinal Edição dos campeões É o Super Tá aí Tchau 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 Aumenta de leve aí Aumenta de leve aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma